Rapaziada, finalmente lançou a minha addon de animes, galera! Sim, saiu o anime Crazy V1! Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se meu tipeiro tá trazendo cada vez mais vídeos e fazendo mais addon, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e às oito horas, não perco o conteúdo, beleza? E, galera, essa é a minha primeira addon que eu faço, então deixa seu comentário que é muito importante, galera. Galera, eu andei jogando addon e testando, eu não achei nenhum bug, mas caso você ache algum bug, o meu Discord tá aqui na descrição e vai ter lá reportar bug, galera. E agora eu vou estar mostrando a addon pra vocês, que, cara, eu gostei demais do resultado, muito, muito, ainda mais pra ser minha primeira addon. Cara, amei o resultado e tá muito incrível. Galera, é uma addon mais focada pra guerra, então se você gosta de fazer guerra, cara, eu recomendo você estar jogando minha addon, não porque é minha, mas porque eu gosto demais, beleza? E, galera, mano, quem for gravar addon, eu só peço pra vocês não colocar o link direto, tá ligado? Deixa o link aqui do vídeo aqui do meu canal pra me estar explicando tudo certinho, demorou? E é isso, tropa, eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha addon, deixa eu estar entrando aqui no Game Wood, nossa, e, galera, toda a equipe que fez a addon tá na descrição, muito obrigado a todo mundo que participou desse projeto, que tá lindo e maravilhoso, e é isso, minha tropa, vamos estar mostrando a addon. Primeiramente, galera, você vem com esse menu pra você estar escolhendo o seu clã, tá? Eu vou estar pegando aqui o de Naruto rapidão, você não consegue voltar, então tem Ryuga e tem o Tihra, tá ligado, galera? Tem Ryuga e tem o Tihra, tá? Vamos pegar aqui só um charingão, só pra pegar mesmo, tá ligado? Agora eu vou estar usando aqui esse menu aqui pra pegar o Dragon Ball, você pega o cabelo saadinho e agora eu vou pegar aqui o menu e vou pegar de Nanatsu, galera. Aqui de Nanatsu, você tem o modo demônio e o modo deusa, tá, galera? Eu vou estar escolhendo aqui o modo deusa. Pronto, galera, aqui tem os modos aqui bem bonitos, bem insano e você começa com esses modos aqui. Tá, mas eu não vou estar usando eles agora, porque eu separei aqui alguns baús pra estar mostrando. Tá, no começo só tem três animes, galera, só tem três animes, mas na V1.5 já vai ter outro anime e eu quero que vocês comentem qual anime vocês acham que vai ter, beleza, galera? Não tá mostrando aqui os baús? Porque esse aqui é Dragon Ball, esse aqui é Naruto e esse aqui é Nanatsu, galera. Sim, tem três animes. Vamos estar mostrando aqui pra vocês, galera. Vamos estar mostrando tudo aqui pra vocês. Primeiramente, esse aqui é o cabelo saadinho, galera. Como você pode estar vendo, é o cabelo saadinho, o cabelo do Goku, bem insano, bem insaninho mesmo, tá? Bem bonito. Esse aqui é o cabelo... Não, esse aqui é o cabelo do Vegeta, galera, não é o cabelo do Goku. Sei lá, acho que é, mas é o cabelo aí. Esse aqui é o Super Saiyajin 1, galera. Tá, tem o som, ele é um pouco atrasado, mas tem o som, tá? O som é um pouquinho atrasado, mas depois ainda vai arrumar isso daí. Cara, bem bonito, cara. O Super Saiyajin 1 ficou bem insano. Esse aqui é o Super Saiyajin 2, que na minha opinião, galera, é o meu favorito, galera. Olha aqui, esse daqui pode ver que mudou um pouco. O Super Saiyajin 2 é o meu favorito, bem insano. Esse aqui é o Super Saiyajin 3, galera, como você pode estar vendo aqui, ó. Super Saiyajin 3, galera. Bem da horinha também. Esse é o Super Saiyajin 4. Nem ia ter o Super Saiyajin 4, tá ligado? Não ia ter o Super Saiyajin 4, mas a gente decidiu colocar o Super Saiyajin 4, mas não colocou a textura. Se você quiser o Super Saiyajin 4, galera, vocês comentam. É porque, tipo, teve de última hora. Não ia ter o Super Saiyajin 4 mesmo, galera. Mas olha que gostosão. Parece o Tarduzão. Sou o Tarzan, galera. Sou o Tarzan, não. Eu vou paradisar, eu vou paradisar. Esse aqui é o Super Saiyajin God, galera. O Super Saiyajin God, na minha opinião, é um dos meus favoritos, galera. Eu gosto muito do Super Saiyajin God. Esse aqui é o Blue. Você pode estar vendo. O Blue é muito louco, galera. O Blue também é muito insano. Esse aqui é o Rosé. O Rosé, galera, Eu não quis fazer muito rosa. Eu quis fazer um pouco mais girado pro roxo, tá ligado? Então esse aqui é o Rosé. Esse aqui é o Instito Superior Incompleto. E vem a musiquinha. Tá, e esse aqui é o Instito Superior Incompleto. E agora, galera, conheça o modo mais forte da Adam. Esse é o modo mais forte da Adam, galera. Tipo, eu mato qualquer mob. Que nem o Scanour, ele é o segundo mob mais forte da Adam, tá ligado? Então, tipo, eu acho que eu vou matar o Scanour em um tapa. Deixa eu ver. Toma, um tapa. Um tapa, galera. Um tapa, tropa. Um tapa, minha família. Um tapa. Mas, galera, eu já vou estar ensinando aqui uma coisa pra vocês. Que aqui fica o modo mais forte dos efeitos. Porque tem como você tá combinando o modo. Então se você usar o outro modo, não vai sair o efeito. Então o que você tem que fazer se você quiser usar o outro modo, tá ligado? Você tem que tomar leite, galera. Porque dá pra combinar modo. Como assim combinar modo? Eu vou estar ensinando aqui pra vocês agora. Como assim combinar modo, família? Vou estar usando aqui os baús do Naruto. Opa, vamos deixar a raposa depois. Vamos estar pegando esses efeitos primeiro. Que nem aqui tem o Byakugan, tá ligado? Pronto, ó. Byakugan. Você viu que lindo, né, galera? Eu tenho o Byakugan e o cabelo do Goku. Então você consegue estar combinando o modo. Vai ficar fazendo um personagem mais bonito. Essa foi a ideia que eu tive, tá? Esse daqui é o Jogun, galera. Como você pode estar vendo. É o Jogun do Boruto. Pensando bem bonito. Cara, as texturas estão muito lindas. Porque o Laze é muito talentoso, cara. Eu já falei pro Laze. Ele é muito talentoso, galera. O Laze é muito talentoso. Tá? Esse daqui é o Karma do Boruto. Ali na mão, cara, ó. Tipo, bem sano, Karma do Boruto. Olha isso. E esse daqui é o Manto Tensei-Gan, galera. Não, esse é o Tensei-Gan só, né? É o Manto ainda, não é o Manto. E esse daqui é o Manto Tensei-Gan. Agora eu tô lindu e gostoso. Maravilhoso, galera. Já tá tirando esse daqui. Esse daqui. Ih, pronto. Tô lindu e gostoso, maravilhoso. Como vocês podem estar vendo. Esse daqui é o Manto Tensei-Gan, galera. Esse modo é muito forte, tá? Esse modo é bem forte mesmo. Agora eu vou estar ativando aqui pra vocês o Sharingan. Calma aí. Sharingan. Calma aí. Aí, estou com o Sharingan. Ah, eu ativei errado. Tá, esse é o Magenkyou Sharingan do Madara. E esse daqui é o Sharingan. Agora vem o barulho. Agora vem o barulho. Esse daqui é o Magenkyou Sharingan, tá? Não, esse... Caramba, eu tô burro! Tá, esse daqui é o Sharingan normal, aquele é o do Madara. E esse daqui é o Magenkyou do Sasuke, galera. Como você pode estar vendo, muito lindo o Magenkyou do Sasuke. Muito insano, tá? E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o Rinnegan, galera. Eu vou estar mostrando aqui o Rinnegan. Nossa, o Rinnegan tá show de bola, galera. Tá show de bola. Eu acho que eu esqueci de pegar, galera. É, eu esqueci de pegar o Rinnegan Supremo, galera. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o Rinnegan Supremo, tá? O Rinnegan Supremo é bem lindo. E, galera, mano, é uma aba mais pra guerra. Eu acho que pra ser a V1 tem muito moda ainda, galera. Tipo, tem muito, muito moda pra uma V1. Comenta aí se vocês acham que tem muito moda pra ser uma V1, galera. Tá, beleza. Vamos estar mostrando aqui o Rinnegan. Não, o Rinnegan é não. Eu tô burro, galera. Tá, esse daqui é o Rinnegan Supremo do Sasuke, galera. Bem insano, bem bonito e bem top. Galera, agora eu vou estar mostrando pra vocês um dos meus modos favoritos, tá ligado? Que quem deu a ideia foi o Lazy e eu gostei demais. Todo mundo faz o Rinnegan do Madara. Só que eu fiz diferente. Eu fiz o Rinnegan da Kaguya, família. Sim, eu fiz o Rinnegan da Kaguya. Como você pode estar vendo, esse é o Rinnegan da Kaguya. Porque todo mundo faz o do Madara e eu quis dar essa inovada. E a roupinha ficou bem linda, bem bonitinha. Então eu gostei demais de ter o Rinnegan da Kaguya, galera. Então, tipo, bem da hora mesmo, tá ligado? Esse é um dos modos mais fortes da Adam. Ele bate de frente com o Barion, tá? Então, tipo, ele é bem insano, ele é bem insano mesmo. Mas agora, minha família, eu vou estar mostrando aqui pra vocês as raposas, tá ligado? Os mando da Kurama. Olha aí, deixa eu estar pegando aqui o negócio. E pronto, vamos estar aqui fazendo o negócio. Aí, um, dois, três, quatro. Tem quatro modos da Kurama, tá? Esse aqui é o mando da Kurama, tá? Bem bonito, como você pode estar vendo. O mando da Kurama. Esse aqui é o MK1 da Kurama, como você pode estar vendo, cara. Olha esse, mano. Olha esse manto. Olha esse manto. Aí, Nemafu, vem gravar aqui na minha rada, hein, meu mano? Que isso, hein? Aí, esse daqui é o mando da Kurama, bem louco. Esse aqui é o modo Rinko do Senin, galera. Mano, é a primeira vez que eu estou vendo esse modo, cara. Juro, eu não tinha visto esse modo ainda, mano. Caraca, tá muito bonito, tá bem insano. Esse aqui é o Rinko do Senin, tá, galera? Beleza? E esse aqui é o Barion. Mano, o Barion é muito lindo na minha rada, cara. O Barion, eu amei demais o Barion, o resultado do Barion. Ficou muito lindo. E esse daqui é o modo mais forte de Naruto. E o terceiro modo mais forte da rada, galera. Tipo, tá bem bonito o Barion, cara. Tá bem insano, cara. Eu realmente gostei muito do Barion. Gostei demais o resultado do Barion. Um dos resultados que mais me agradou. Desde a beta lá, eu já tinha gostado dele, galera. Então, tipo, tá bem insano aqui o modo Barion, mano. Eu gostei demais. Agora vamos estar mostrando aqui os baús de Nanatsu, galera. Eu vou estar pegando pra vocês todos os pecados, tá? Primeiramente, esse daqui é o pecado da Gula. Eu não lembro onde fica o pecado da Gula, tá? Mas é o pecado da Gula. Esse daqui é o pecado do Banda Raposa Avarenta. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali, ó. Tá, tá ali, tá ali. Eu já tô vendo ali, ó. Tá vendo ali. Tá na costela. Esse daqui é o da Inveja da Tiane, que já fica ali, como você pode estar vendo. Esse daqui é o pecado da Ida do Meriodas, como vocês podem estar vendo. Esse daqui, ó, da Luxúria do Gotter. Olha aqui, tá bem aqui. Esse daqui é o do Scanor. Scanor! Não tem pecado? Pecado que tem Scanor. É isso. Esse daqui é o do King, que fica ali no pé, galera. Como você pode estar vendo. Muito lindo, mano. Muito lindo. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês as coisas de deusas, galera. Se for do Clã Deusa, mano, ainda vai ter a Deidade Suprema, tá na próxima atualização. Não tem nessa, mas o Clã Deusa não é tão forte quanto o demônio ainda, tá? Mas vai ter a Deidade Suprema, minha tropa. Então tá bom. Esse daqui é o Olho de Deusa, galera, que você consegue matando a Elisabeth. Se você não consegue craftar, é só matando a Elisabeth que você vai ter esse modo, tá ligado? Esse daqui é o Olho de Deusa 2, que é o completo, tá ligado? Os dois Olhos de Deusas. Esse daqui é a Asa de Deusa, galera, como você pode estar vendo. Ah, tá um pouco bugado ali na textura. Bom que eu já vou arrumar. Aqui, ó. Como você pode estar vendo. Bom. Bem bonito, bem bonito. E esse daqui é o Arcanjo, galera. Esse daqui... Ah, tava bugado porque eu tava com duas. Tá bugado porque eu tava com duas, galera. Pode crer. Não é que tava bugado, não, porque eu tava com duas. Esse daqui é o Arcanjo do Mael, galera. Esse daqui é o Arcanjo do Mael. E, por enquanto, é o modo mais forte da Deusa. Não é que tá bugado, galera, porque eu tava com dois ali, como nem modo. Esse daqui é o modo Arcanjo do Mael, galera. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, minha tropa, os modos das Fadas, galera. Creio eu que agora vai ser a Fada. Nem eu lembro como eu arrumei o baú, porque eu sou muito insano. É, o das Fadas. Pode crer, galera. Tá, primeiramente, essa aqui é a Fada nível 1, galera, como você pode tá vendo. Fada nível 1. Essa aqui é a Fada nível 2. Asas já sobem um pouco. Essa aqui é a Fada nível 3, galera, como você pode tá vendo. Essa aqui é a do Rei Fada Gloxinia, galera, que é muito bonita. As Asas do Gloxinia. Bem louca. E essa aqui é a Fada do King, galera. Como você pode tá vendo, essa aqui é a Fada do King. E também é show de bola de lindo, galera. Show de bola de lindo. E esse é o modo das Fadas mais forte, tá, galera? Agora eu vou estar mostrando pra vocês, finalmente, o Clã dos Demônios, galera. Vamos estar mostrando aqui pra vocês o Clã dos Demônios, topa. Vamos estar mostrando aqui. Opa, 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 e opa, galera. Primeiramente, você tem a Marca Demônio nível 1, tá ligado? Marca Demônio nível 1. Essa aqui é a Marca Demônio 2, galera, que você pode tá vendo ali. Marca Demônio 3, galera. Marca Demônio 3. Esse aqui é o Assault Mode. Calma aí, pra não ficar bugado. Pronto. Aqui é o Assault Mode, mano. Assault Mode também é bem bonito, galera. Tá vendo aqui? Ele é muito insano de bonito, galera. Ele é muito insano de bonito o Assault Mode. E também é um modo bem forte, tá, galera? É um modo bem forte. E aqui tem o modo Rei dos Demônios, galera. Esse modo aqui é um dos mais fortes da Adon. Eu não lembro se ele é mais forte do que o Barinhon, mas ele é muito forte e muito bonito. Esse foi o último modo a ficar pronto da Adon, galera. Ele foi o último modo e, cara, a gente caprichou demais nesse modo, galera. A gente caprichou muito e eu gostei demais do resultado, galera. Eu gostei demais do resultado. Tá bem bonito, tá bem bonito, cara. Tá bem bonito o King e o Lazy tá de parabéns pelo esse modo que tá muito insano de bonito, tá muito insano de bonito. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês os dois modos. Não, não é os dois modos, né? Mas aqui é a parte mais forte aqui de Nanatsu, galera. Com certeza vocês já esperariam isso. Eu já esperava. Se vocês esperavam, comentem assim. Se vocês falarem que não, então eu não sei, tá? Esse aqui é o T1-1, galera. Esse aqui é o modo T1-1, como você pode estar vendo. Galera, não é que tá bugado a textura, tá? Esse é o fogo saindo do escanor que fica saindo o fogo dele. Não que tá bugado, tá? Só explicando aqui pra vocês. Esse é o T1-1, você fica aqui com o bigode. E esse é o T1-1 full, galera. Que é quando dá o meio-dia que ele fica... Não, tipo, tem o meio-dia e tem o modo que ele solta todo o poder. Que é o que acontece lá, quem assiste a terceira temporada. Esse é o T1-1 full, galera. E esse é o segundo modo mais forte da Adam, tá ligado? Tipo, esse modo é muito forte. É o segundo mais forte da Adam. Também mata todos os mobs com hit, tá ligado? Ele é o modo que bate de frente com o instinto superior, minha tropa. Sim, bate de frente com o instinto superior. Não que seja mais forte, né? Um pouco mais fraco, mas ele bate de frente. E agora, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês todos os spawns que tem na Adam. Só pra vocês estarem conhecendo, tá? Primeiramente, esse daqui é o Naruto. Se você matar o Naruto, você pega o manto da Kurama e alguns chakras. Esse daqui é o Hashirama. Você vai pegar o DNA Senju e alguns chakras. Esse daqui é o Ryuga. Você mata, vai pegar o DNA Ryuga e alguns chakras. Esse daqui é o Goku. Ele vai soltar o cabelo... É, não. Ele solta o Mega, né? Ele solta o Mega Chakra, tá ligado? É isso aí. Não, Mega Ki, Mega Ki. Esse daqui é o Gouter. Solta o pecado dele. Esse daqui é o Scanor. Solta o pecado dele. Ele solta a Sol, galera, que é o do crafting do Sol. Você tá fazendo as coisas. Esse daqui é o Goku Super Saiyajin. Solta a mesma coisa. Esse daqui é a Dianne. Vai soltar o pecado dela, tá? Então não precisa mostrar. A Elizabeth, como eu falei, solta o olho, galera, porque o olho dela não é craftado. Você só consegue pegar o olho de deusa se você derrotar a Elizabeth. É que nem o modo dos demônios, galera. Você só consegue se você derrotar o Meniodo. Você não consegue craftar, tá? Esse daqui é o Sasuke, que vai dropar ali o DNA Altirra. Esse daqui é o Ban, que vai dropar o pecado dele. Esse daqui é o Meniodo, como eu falei. A Niodo dropou ali, ó. Que é o King, que vai dropar também ali duas coisas. E esse daqui é a Merlin, galera. É o pecado dela. Então, tipo, é bem insano mesmo, bem lindo. E essa é a minha Adam de anime, galera. Essa é a minha Adam de anime. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que daqui a um mês e pouco vai estar lá saindo uma V1.5, melhorando. Mais coisas. Vai chegar a espada, armadura. E se vocês quiserem saber mais spoiler da minha Adam, tá? Vai lá no meu Discord, que eu solto tudo. Mas, rapaziada, muito obrigado a todos que assistiu, todos que estavam aguardando. Todos os youtubers que forem gravar também já estão agradecendo do fundo do meu coração. Quero agradecer a toda a minha equipe. E agradecer a meu amigo Arthur C1, que ele gravou a beta, tá ligado? Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que participou desse projeto. É um sonho realizado, porque é a minha primeira Adam. Sempre quis ser a minha Adam. E isso aqui é um sonho pra mim. Eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo parte desse sonho. Que ele finalmente está se tornando realidade. Então, muito obrigado a todos do fundo do meu coração. Só tenho a agradecer. Valeu. Falou. E tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, galerinha. 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 Fui, galerinha.